Música Realizada nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2014, a cerimônia de assinatura do convênio entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal para a construção do Hospital de São Gotardo, projetado para abrigar mais de 100 leitos e que atenderá a nossa região do Alto Paranaíba. A cerimônia foi realizada no Salão da Câmara Municipal com grande participação popular. Em destaque, as presenças do deputado federal Reginaldo Lopes, principal articulador do projeto, deputado estadual Elita Arquínio, do prefeito Seixo Sequita e sua equipe, autores do projeto, além de representantes da Caixa Econômica Federal, no Triângulo Mineiro, e de líderes, os poderes executivo e legislativo da região. O projeto foi aceito pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2013. Em janeiro de 2014, a Prefeitura Municipal depositou a contrapartida do município, no valor de R$ 442.200. Nesta quinta-feira, 25 de janeiro, foi feita a assinatura do orçamento do convênio, estimado em R$ 22 milhões. A Prefeitura tem agora entre quatro a seis meses para apresentar um projeto pormenorizado do hospital, fazer a licitação, o que garante o começo da obra. A região está conseguindo uma verba no valor de R$ 22 milhões, para nós vai ser uma coisa muito significante, principalmente para tiros, que tem um município pobre, com dificuldade, e tem um custo alto, que eu mando variado de três a quatro ambulâncias em passos por dia. Então, quando nós vamos minguar 110 quilômetros por cada carro que vai e volta, se torna R$ 220 para cada carro, é um custo alto para o município, para nós vai ser muito bom. Eu estou muito satisfeito, graças a Deus. Só tenho de agradecer mesmo ao Sangotardense aqui, ao pessoal que deu início aos trabalhos, ao prefeito que está de parabéns pela administração, ao deputado Reginaldo, parabéns aí pela nossa conquista, isso é uma conquista para a nossa região muito importante. Eu acho que de muita grande importância, para São Gotardo e para toda a região, porque integrando esse hospital aqui em São Gotardo, com a faculdade, que é o que a gente está querendo, que vá ao hospital para outras cidades, como Serra do Salitre. Ah, certo. O senhor acredita, então, na importância também da universidade, como o deputado falou, estar criando realmente profissionais e mantendo esse hospital? Exatamente. Esse é um trabalho que eu acho que vai ser um pouquinho demorado, mas é muito válido para todo o nosso Alto Paranaíba, inclusive para as cidades vizinhas. São Gotardo, Rio, Carmo, Matutina, para nós é de grande importância. Como que é em Serra do Salitre? Os casos mais graves, vocês têm que levar para fora? Como que funciona? É, lá a gente tem um hospital, inclusive vamos reformar também, né? Temos 20 leitos só, e a gente também está querendo integrar e pedir um hospital, pelo menos com mais 30 leitos, para Serra do Salitre. Entrar nessa integração, faculdade, medicina, e esses hospitais na região. Seixo, mais uma vez, hoje, um segundo passo aqui da conclusão do hospital de São Gotardo, que na verdade vai ser regional. Como é que você está vendo a situação de hoje? Olha, eu posso dizer que a minha alegria é a mesma alegria do povo de São Gotardo e da região. É uma luta que a gente vem batalhando desde janeiro de 2013. São vários passos que foram ganhos, e finalmente assinamos o convênio hoje. O próximo passo seria o projeto, a licitação. Eu creio que nós temos um prazo aí, uns quatro meses, para concluir e iniciar a obra. Com essa assinatura, saímos do momento de pré-projeto. O senhor apresenta agora um projeto que realmente for minorizado. Exatamente, onde nós vamos ter o serviço. Nós temos que indicar as especialidades que nós queremos. Nem todos os serviços serão possíveis. A oncologia, por exemplo, é possível. Nós temos que optar, por exemplo, entre a oftalmologia e outros serviços. Então é importante, talvez, a gente concluir os trabalhos realmente naquilo que é mais necessário. Uma pediatria, uma UTI pediátrica, ter leitos para parto, cirurgia. É realmente aquilo que é básico. E colocar nesse hospital algumas especialidades importantes. É um pedido muito grande da sociedade na casa de fazer uma sala de hemodiálise. Talvez a gente inclua nesse serviço hemodiálise. Ortopedia talvez não seja possível, mas não seria possível a oftalmologia. Basicamente nós vamos ter que optar por uns 5 a 7 serviços. Porque não adianta você fazer um hospital com 10 mil metros quadrados, sem leito, querer abranger todas as especialidades e não fazer nada bem feito. Talvez é preferível fazer menos especialidades, tipo 5, bem feita. E que Carmo faça algumas, Rio Paranaíba, outras, Ibiá, Campos Altos. E que as sociedades do Alto Paraná saiam ganhando com isso. Em termos de prazo, a prefeitura tem um prazo agora para levar o projeto pormenorizado para o Ministério da Saúde? São 4 meses para terminar o projeto e a licitação e mais um ano para concluir a obra. Animado para terminar essa obra? É claro que sim. A sociedade merece, a gente vai trabalhar, fazer tudo para que essa obra seja realizada até o final de 2016. Presidente, como o senhor vê a implantação desse hospital aqui em São Gotardo? Eu acho que para São Gotardo é uma boa, para a população local, porque a área da saúde está muito precisando olhar com mais carinho. Eu vejo com bons olhos esse assinou o convênio, né? Se Deus quiser, além não só o atendimento na área da saúde, mas vai gerar muitos empregos aqui para a população local, né? Direto e indiretamente. Então é muito positivo para o nosso município. Eu acredito que o hospital aqui vai ajudar os municípios não só de São Gotardo, como de Matutina, Tiros, Rio Paranaíba, Santa Rosa, né? Então é muito positivo para o município e a população de São Gotardo e região estava precisando do empreendimento desse tamanho, né? O que realmente foi assinado hoje? Nós assinamos um convênio, né? Um convênio que representa um repasse do Ministério da Saúde para São Gotardo. Um convênio na ordem de 22 milhões, mais de 22 milhões, para a execução, né? Para a construção de uma unidade hospitalar. É um recurso que vem direto do Ministério e, com certeza, representa uma fatia muito importante no orçamento do Ministério. Lembrando que poucos municípios conseguiram, né, esse recurso, que vai privilegiar um hospital realmente com mais de 100 leitos, né? A gente acredita que isso vai causar um impacto positivo muito grande na região, para a nossa região também é muito importante. Nós da Caixa estamos extremamente felizes com essa possibilidade de assinar o convênio e agora começar as obras, já pensando na inauguração até o final de 2015. Os recursos, todo ele já foi empenhado, já estão garantidos pelo Governo Federal. A fase agora é de análise dos projetos e abertura de licitação. Acontecendo isso, os valores são liberados, igual numa construção de uma casa, ele é reembolsado a mês a mês, executa a obra e mês a mês a Caixa faz a medição e faz a liberação do dinheiro. Então o dinheiro já está garantido, não tem chance de perder o recurso. A Caixa Econômica anunciou também mais seis convênios, que envolvem recursos para a compra de patrulha agrícola mecanizada e asfaltamento. Foram assinados seis convênios, cinco deles com a patrulha agrícola, com equipamento agrícola mecanizada, são tratores e equipamentos de repente para algum serviço da prefeitura e também de asfalto. Então vai ser beneficiado uma área da cidade com asfalto. Esses são orçamentos do Orçamento Geral da União, que também a partir dessa assinatura possibilita a prefeitura apresentar agora a licitação. Esse é um processo ainda mais rápido e concluir, ou melhor, iniciar as obras. São mais cinco emendas, seis emendas e sete com o do hospital, que hoje em São Gotardo realmente é um dia diferente. Nós conseguimos fazer de São Gotardo um momento de bastante oportunidade, muito dinheiro para fazer circular na cidade. Deputado, fechamos mais uma fase decisiva realmente da implantação do hospital em São Gotardo nesse momento? Sim, uma fase importante, que é a assinatura do convênio entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal, coordenado e gerenciado pela Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro das obras do Governo Federal. Portanto, é um passe importante para a licitação da obra. Agora a Prefeitura tem quatro meses para aprovar o projeto executivo, licitar a obra e dar ordem de serviço. Então, demos um passe extremamente importante, uma conquista histórica para São Gotardo e toda a região. Por que? Saúde, nós temos que trabalhar de maneira regional. Então, o hospital daqui vai ter algumas especialidades, mas nós vamos ajudar a fortalecer os outros hospitais, como Rio Paranaíba, como Serra do Salitre, Carmo, Tiros, Ibiá. Para que? Para que a gente possa criar uma rede de saúde regional a partir do maior hospital da região, que vai ser em São Gotardo. Portanto, a população, o prefeito Seixas e Equitos estão de parabéns pela sua dedicação, porque ele chegou no meu gabinete no primeiro dia de governo, em janeiro de 2013, e me pediu apoio. Eu entrei na luta, acolhi o seu sonho de conseguir essa obra tão importante que parecia ser impossível pelo tamanho da cidade. Convencemos os técnicos, convencemos o ministro, convencemos a região a referendar esse hospital como um hospital regional e conseguimos a liberação. Como nós iniciamos no primeiro dia, nós terminamos no último dia do ano, né? Então, no dia 31, quase no fim do dia, às 5 horas da tarde, nós empenhamos 22 milhões e 100 mil, mais 430 do município, 22 milhões e 500 mil reais para fazer esta obra tão importante, uma das maiores obras da cidade e da região do Alto Paranaíba. Deputado, um dado interessante é a união desse trabalho de realização do hospital, com a manutenção desse hospital, através dessa ideia de trazer para universidades aqui, o curso de medicina, como que está andando também? Não, olha, a presidenta Dilma lançou o programa Mais Médicos. Mais Médicos, ele tem várias ações. Uma delas é trazer médicos de fora, porque o Brasil precisa de 160 mil médicos. O Brasil hoje, se forma no Brasil 11 mil médicos e se aposentam 7 mil, então sobra 5 mil. Nesse ritmo, nunca vai ter médico para a população. Então, ela está trazendo médico como resposta imediata, mas só 13 mil. E lançou uma abertura de novos cursos nas federais e particulares, mais 11 mil 477 vagas, até 2017. A nossa Universidade Federal de Viçosa, Rio Paranaíba, a região não tem campo de prática. Ou seja, nós temos o quê? 20 leitos em Rio Paranaíba, 30 leitos em Serra, 10 leitos no outro. Aqui tem pouquinho leito de hospital, leitos hospitalares. Portanto, nós temos que criar esses leitos, criar esta rede, criar o campo de prática para a gente instalar o curso de medicina. Então, um dos nossos sonhos, que nós vamos trilhar, é também trazer o curso de medicina para a região do Aldo Paranaíba. Por quê? Porque ele vai organizar a rede de saúde, ele potencializa a rede de saúde, da atenção básica, do posto de saúde, do PSF, da atenção primária, até a média e a alta complexidade. E aí ele ofertará médio, estudante, vai equipar toda a rede, em todas as cidades do Alto Paranaíba. Portanto, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Por isso que nós estamos dando passos importantes, como o de hoje, aonde de fato nós assinamos o convênio de repasse do Ministério da Saúde com a Caixa Econômica Federal, de R$ 22,5 milhões ao município de São Gotardo. O governo federal, na sua pessoa, deputado, continua olhando esse projeto junto aqui com o município, trabalhando nesse projeto daqui para frente ainda? Ou só nesse momento entrega o projeto para o prefeito e fala, prefeito, agora resolva o problema? Como que é? Não, olha, eu diria assim, que a minha parte, né, eu cumpri, garantiu o recurso. É evidente que a outra parte agora é técnica, é da prefeitura, da prefeitura com a Caixa Econômica Federal. O governo federal já repassou, entendeu? Não empenhamos, não empenhamos. Agora o prefeito e o secretário de saúde e os seus técnicos têm que aprovar o projeto executivo arquitetônico e a Caixa autorizar a licitação, licitar e acompanhar a obra, né, até entregar para a população. Então é verdade que agora entra aí uma tarefa maior da prefeitura, né, da futura empresa que ganhar a licitação, né, e aí com certeza. Nós vamos continuar olhando, acompanhando, ajudando, né, a superar os obstáculos, né, porque isso é como uma criança, tem que cuidar para o resto da vida. Porque depois de construir o hospital, vem os equipamentos, depois de construir, liberar os equipamentos, vem outra especialidade, vem outro problema. Sim, isso é igual, saúde e educação tem problema para o resto da vida, né, então bom que seja assim, né, porque são áreas de pesquisa, cria, tem outros, cria, as doenças mudam nessas patologias, então de fato a gente vai estar sempre junto, né, mas nessa etapa agora tem um trabalho mais técnico da prefeitura municipal. Em Rio Paranaíba, o senhor anunciou também na sua fala um trabalho ligado ao hospital de Rio Paranaíba, fala para nós. É, nós queremos ampliar, nós queremos concluir a obra do Rio Paranaíba, que é um projeto de reforma e apreensão, e ampliar os leitos, tem 20 e poucos leitos, nós queremos chegar a 50 leitos, como também nós queremos reformar o hospital de tiros, de Ibiá, e também o hospital da Serra do Salitre, para criar uma rede, para criar e dar os primeiros passos, para ter condição da gente sonhar com o curso de medicina aqui na região. Agora, nós estamos ajudando outras coisas, nós estamos liberando aqui dinheiro para um ônibus escolar, três ônibus, liberamos dinheiro para compra de imobiliário escolar de 130 mil reais, estamos liberando escolas rurais aqui, tem a possibilidade de liberar uma escola de 12 salas para o município, então nós estamos trabalhando em várias frentes, liberamos a entrega da reta, agora liberamos a entrega da patrol, vamos liberar a entrega do caminhão caçamba, então nós estamos ajudando em outras áreas também, o município de São Gotardo. E a região toda, nós estamos ajudando todas as cidades do Alto Paranaíba. A gente reparou aqui já, um acesso aqui com os vereadores, inclusive, da cidade, fazendo algumas reivindicações, o senhor já está realmente, assim, bastante entrosado aqui. Sim, graças a Deus, né, quero agradecer a receptividade, o carinho, a confiança, a amizade dos nossos companheiros, vereadores, prefeitos, do Frederico, nosso diretor do campus do Rio Paranaíba, do Newton do INCRA, que é um nosso parceiro, amigo, né, que está nos ajudando aqui na região, quero agradecer o carinho e a solidariedade, a hospitalidade de todos os companheiros aqui de São Gotardo, e em especial da região do Alto Paranaíba. Retorne sempre com essas boas notícias aqui para a gente. Eu que agradeço, a nossa TV democrática, que fala aqui na região inteira, então quero agradecer essa oportunidade de poder comunicar com a nossa população de São Gotardo, mas em especial em toda a região, que eu espero que essa TV, no futuro, atende toda a nossa região do Alto Paranaíba, porque merece, tem uma dedicação, é extremamente democrática, deixa todos ter voz e vez, isso que é o jornalismo, isso que é a imprensa livre e democrática.